O que eu diria aqui é o seguinte, se a gente lê o marco civil solto, um advogado, um juiz lê aquilo como um texto de lei, eu concordo que talvez a leitura não é unívoca, você pode tirar mais de uma conclusão do que está lá. Nós temos vários casos de um juiz dizendo que tal serviço é suspenso devido ao marco civil e o outro diz que tal serviço é liberado devido ao marco civil e ao mesmo serviço. Quer dizer, é difícil às vezes ter um entendimento uniforme do que está escrito lá. Então nós temos que ler, pelo menos é a minha abordagem do processo, temos que ler isso de acordo com os princípios que geraram. Se aquilo não está espelhado aí é porque o texto não espelhou o que devia. Então talvez na regulamentação, que eu imagino que seja algo muito leve, deve tratar de um ponto ou outro, mas talvez tratar de deixar mais claro o que o marco civil queria dizer quando ele fala de alguma coisa dessas. Então o que está dito aqui? Está dito que a rede é participativa, que temos que proteger a privacidade, que modelo de negócio, desde que num conflito com os demais princípios não está estabelecido. E precisa lembrar que o marco civil foi feito para a internet e não para a economia, para os direitos humanos, para as liberdades. Tudo isso evidentemente faz parte, mas ele tem um objetivo específico que é proteger a internet, para isso que ele foi feito. Então, a promoção do direito de acesso, veja, está escrito que ele vai promover o direito de acesso a todos, mas isso não quer dizer que vai dar acesso a todos, que vai promover o direito de acesso. Claro que quem vai fazer isso é uma política brasileira de entrada de inclusão digital, de expansão da rede. O marco civil não é a ferramenta de fazer inclusão digital. Ele é apenas uma ferramenta que alerta para a importância de dar acesso às pessoas. Ele não vai gerar isso aí. Promoção do acesso à informação, promoção de inovação. Quer dizer, ele não vai fazer inovação, ele vai promover inovação. Então, às vezes a gente tem uma ânsia interna porque quer resolver um problema e diz, vou usar o marco civil para resolver um problema de competição desigual, inferno, injusta. Bom, tem outros mecanismos para isso. O marco civil, ele protege a internet. E ele diz que a gente, todas as demais leis do Brasil, evidentemente, têm que ser usadas complementarmente. Se há uma violação de direito econômico, tem o Cade para usar. Ah, se há um problema de competição, você pode usar o PROCON, se for o caso de usuário, insumo. Então, o marco civil não veio para sobrepor seus demais, veio para complementar e proteger a internet. Bom, aqui vem a parte de privacidade de usuário. Certamente o marco civil não consegue defender a privacidade completamente porque não temos uma lei de proteção de dados individuais. Nós estamos trabalhando, tem uma lei sendo trabalhada nessa área. E teve uma audiência pública, uma consulta pública para sugestões. E acho que todos iriam participar. Essa é uma lei que complementa muito bem o marco civil na área da internet. Então, isso aqui, os dados pessoais, o marco civil faz o que pode. Mas, certamente, precisa de uma lei mais completa, porque esse é um tema amplo em si. E o Brasil não tem uma lei específica de proteção de dados. É bom termos em mente que isso tem que ser feito para complementar o que o marco civil tenta fazer. Bom, eu vou pular essas coisas adicionais, padrões abertos, TICs, tudo isso está escrito lá na lei. E aí eu vou começar especificamente, então, em neutralidade e log para tornar isso um pouco melhor. O que diz o marco civil? Diz que tem que ser tratados isonomicamente pacotes de dados sem distinção de conteúdo, origem e destino. E não pode haver bloqueio, monitoramento, filtragem, etc. e tal. E dá uma exceção, dizendo que, se houver requisito técnico indispensável, por exemplo, segurança, prioridade de serviços de emergência, pode abrir uma exceção a isso. Quer dizer, você pode não tratar igual tudo se houver uma exceção específica. E, se houver essa exceção, você tem que explicar que exceção que houve, quanto tempo dura, como é que ela afeta os usuários, etc. E, nas exceções, o CGI e a Anatel serão ouvidos sobre propostas de exceção. Isso está no próprio texto. No guarda de registros, no guarda de registros está escrito que vai ser aplicada a organização brasileira em toda a coleta e armazenamento de dados, que, para acesso, e aí acho que nós vamos ouvir a Thaís comentando, existe uma coisa um pouco esquisita, que são autoridades públicas e interessados em distribuir processos, quer dizer, autorização judicial para acesso por autoridades públicas. Então, o que é exatamente essa autoridade que pode pedir, quem é o... Claro, se for uma autorização judicial, é concedido. O que é o registro? Então, isso é fundamental. O registro é data e hora, início e termo de conexão. E o endereço IP. Isso é importante, porque tem gente que lê aquilo e fala, não, toda vez que eu dou um like, você tem que guardar isso, eu vou querer saber onde eu dei like, ou não dei like. Quer dizer, não é isso a guarda de log. A guarda de log é o IP de início, o horário de início e fim da conexão e o IP usado. Só isso. Não tem o que você fez, se você baixou foto, se você deixou de baixar foto, se você escreveu um texto. Isso não tem nada a ver com o log de acesso à aplicação e de acesso à rede. Então, devemos tomar cuidado com isso, porque tem gente que acha que isso aqui é uma abertura enorme para dados em geral e, ao contrário, esse é um limite para que os dados não passem de um certo ponto. Eu vou comentar isso um pouco melhor. Apareceu, essa guarda de acesso à aplicações, ele apareceu no último momento da redação aí, podemos discutir isso um pouco melhor. Originalmente tinha a guarda de registro de conexão por um ano. Quer dizer, se eu lembro daquela curva do IPv4, quer dizer, o NAT faz com que você entregue, não só o NAT, mas você tem a alocação dinâmica de IP, né? Então, você tem o mesmo IP que é usado por vários usuários. Então, a ideia era que se guardasse qual foi o IP que eu entreguei para o meu usuário e quando é que ele devolveu, né? Como é um aluguel de automóvel, eu entrego o carro X para o cara e ele me devolve duas horas depois. Então, essa era a ideia original que sabíamos que os IPs não seriam mais unívocos. Guarda de registro por aplicação, isso também é um ponto que eu só vou comentar muito rapidamente, mas quem está obrigado a guardar registro de acesso à aplicação é aquele que já guarda muito mais do que isso, porque certamente um banco, um site de mídia e tudo mais guardam isso aí sem que o Marco Civil diga que tem que guardar. O Marco Civil isenta de guardar isso aí serviços não comerciais. Então, um blog não precisaria guardar isso aí, né? Um serviço amador de rede, onde o cara expõe suas ideias e tal, isso não precisa guardar isso aí. Então, esse serviço de guarda de registro de acesso a aplicações, precisa ler no Marco Civil, e as aplicações são aquelas que têm presença comercial importante no país e que visam, evidentemente, atividade econômica específica. Então, esse pessoal já guarda logo, quer dizer, isso chove no molhado, não trouxe nada de novo, na verdade. O que ele traz de novo um pouco na área de privacidade é isso, olha, se você é o sujeito que dá conexão, não xerete o que o usuário seu está fazendo na rede, você não precisa, você tem que guardar o log de entrada e saída e o IP fornecido, mas não qual foi a navegação do usuário, que isso não é da sua área de interesse, você tem que manter uma coisa importante em privacidade, é que privacidade é uma coisa que depende do contexto. Então, o contexto do provedor de conexão é dar acesso à rede, não é acompanhar o usuário pela rede e ver para onde ele vai. O contexto do provedor de aplicação é ver a interação entre ele e o usuário para aquela aplicação, compra de CDs, leitura de notícias, acesso a banco. Essa aplicação interessa ao provedor de aplicação, ele tem que acompanhar de perto. Então, cada ação nossa na rede tem um contexto, e esse contexto define qual é a privacidade que nós devemos buscar e que deve ser garantida a nós de alguma forma. O responsabilidade de terceiros, isso também foi dito rapidamente, quer dizer, os intermediários não são culpados, não são imputáveis por problemas, conteúdos gerados por terceiros. Isso é importante, porque senão poderia haver uma guerra entre interessados, de forma a tirar conteúdos da rede, porque são desagradáveis. Todos nós temos conteúdos que são muito desagradáveis, os caras põem coisas que são mentirosas, põem coisas horríveis. Mas se a gente permitisse que, por simples notificação, você tivesse o provedor, tira isso, ou você é corresponsável, certamente se eu fosse o provedor, eu tiraria, porque eu não sou louco de ser corresponsável por algo, eu prefiro tirar. Então, isso geraria uma autocensura na rede. Qualquer cara que reclamasse de um conteúdo que você estivesse hospedando, você tiraria do ar para não ser penalizado por isso. O Marco Silva disse que não, você não precisa tirar nada, exceto por ordem judicial. Isso também é mal interpretado. Isso não quer dizer que você não possa tirar nada. Se, por exemplo, você tem uma política de uso daquilo e alguém está usando errado, você pode tirar aquilo porque a sua política foi violada. Isso não depende de resolução de ninguém. Eu tenho, digamos que eu tenho, o exemplo que eu dou, eu tenho um sítio que trata de vegetarianos, e um cara posta lá um boi sendo esquartejado. Seus vegetarianos não estão interessados em ver aquilo, está violando a política de uso do sítio. Se o meu sítio é de nudistas, você não pode entrar vestido, porque o sítio é de nudistas. Se fosse de vestido, seria o contrário. Então, num clube eu não posso entrar de um certo jeito. Isso são regras do local. Mas, se eu reclamei de alguém que botou algo lá, eu não tenho o direito de corresponsabilizar o local, porque eu não gosto do conteúdo, exceto se o juiz mandar o local tirar, porque, de fato, o conteúdo é inadequado. Quer dizer, alguém precisa julgar se eu tenho razão ou não na minha reclamação. Foi aberta uma exceção porque, a essa altura, já havia uma lei, a lei da Carolina Dickmann, dizendo que se você tem fotos suas de partes pudendas, expostas em algum lugar, você pode pedir para retirar. Eu nunca entendi exatamente como é que você prova que são suas aquelas partes, mas deve ter alguma forma de provar. Você tem que mostrar uma foto, é uma contraprova aqui e tal.